E aí, gamer! Aqui quem fala é o Mestre Odo, hoje eu vim trazer pra você mais um gameplay marotíssimo de Super Mario Kart 2, esquece, esquece. E hoje a gente vai continuar aqui com essa série fantástica do jogo de kart para smartphones do Mario, né? E a gente parou aqui, dá uma olhadinha no gameplay aqui, a gente parou na Copa Baby Peach E a primeira corrida é a Colinas da Daisy, reverso, né? Um R de reverse E vamos lá, né? Se você não é inscrito ainda no canal, dá uma inscrição aqui pra gente Dá uma oportunidade de eu te mostrar que a gente tem conteúdo de muita qualidade aqui no canal E arregaça o dedo no like e já sabe, né? Vem comigo, vem comigo Vamos pegar... apesar da corrida ser da Baby Peach, eu não quero ela não Vamos usar a Tordete, porque eu sou desses Vamos usar o melhor personagem que a gente tem E vamos dar uma olhadinha nesse... nesse... paraglider, assim que eu posso dizer, né? Vamos lá Colinas Daisy R Uma corrida originalmente do 3DS, não é verdade? E agora a gente tem ela no modo ao contrário, né? Vamos ver como é que ficou aqui, né? Ainda não joguei nessa corrida ao contrário, né? Vamos lá 3, 2, 1 e go! Calma, Tordete, tá muito acelerada pro meu gosto Opa, vamos pegar um bust aqui Ah, não dá pra ir ali, rapaz Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui bastante velocidade com o especial aqui Beleza Tinha gente querendo roubar ali Que tinha caído no buraco, que eu vi, hein? É, Nintendo Dá uma ajuda aí pra gente aqui, porque Roubar desse jeito aqui não dá não, hein? Beleza Pega um bust aqui E outro aqui Põe a casca de banana E vamos pegar mais 3 itens Acertei o Baby Mario Ótimo Perfeito Isso que eu queria, acertar alguém Beleza Vamos por mais uma bananita Aqui Acertei o Baby Mario de novo, rapaz Eita Olha essa Baby Daisy Me sacaneando Isso foi safadeza, hein? Safadeza Vamos lá Pega o tubo Olha só Quase, hein? Tinha gente querendo roubar de novo Caramba O pessoal tá querendo roubar Até no Mario Kart Tour Caramba Isso é sacanagem, hein? Sacanagem Não pode isso não, hein? Olha Delícia, hein? Especial delícia, cara Ó Taca pra trás o moncado Pra gente ver se a gente acerta uns coleguinha aqui, ó Olha Cuidado com a cabra Vamos lá, vamos lá Vamos lá Última curva Vambora Põe a casca de banana E vencemos a primeira prova Bastante ponto, hein? Quase 8 mil É mais de 8 mil É Saco referência aí, né? Vamos lá Mais não porque não passou, né? Vamos lá Taldete foi muito bem, cara Muito bem Gostei pra caramba de jogar com ela Vamos lá 7,963 Precisávamos de 6,500 Nossa, essa foi muito folgada a diferença de pontuação, não é verdade? Mas Mais 21 moeditas pra conta E Vamos dar um continuar aqui, não é verdade? Próxima pista será qual? Bazar Shigai R Opa Completei um desafio aqui, hein? Qual que é? Elimine 5 cabras Ganhei o adesivo do Tchanchomp Beleza E vamos ganhar 2 max estrelas por esse desafio concluído Beleza Que beleza, hein? Mais 100 moeditas Ah não, mais 50 Me confundi Falei antes, né? E é só? E é só Vamos fechar aqui Mas antes Calma aí, pequeno gafanhoto Que eu tô vendo que tem um presente aqui pra gente Vamos abrir o presente Deu A gente abre mesmo, né? Deu de graça aí, ó 3 rubis 3 pontos de piloto 300 moedas Beleza Ótimo E 5 bilhetes de itens Ah, gente Peraí Vamos ver aqui, ó Vamos ver o que é que tem na loja aqui, ó Eu tô com 2 mil moedas Talvez dê pra comprar um piloto, ó Vamos lá Eu tenho o Shigai Eu não quero o Shigai Hum, o Yoshi é 3 mil, né? Ah, tá Então vamos deixar pra comprar Outra hora Dá muito caro, hein? A inflação no Mario Kart Tour Tá lá em cima, né? Vamos no Bazar Shigai Ué, como assim o Bazar Shigai? Não posso usar o Shigai Que é o melhor piloto Então vamos usar a Daisy pra lá, né? Vamos no carro dela E no... No paraglider dela É, Shigai Foi jogado pra escanteio Quando inverteram a sua pista Não é verdade? Vamos lá Olha, todo mundo Um kart rosinha da Pitty, né? 3, 2, 1 E... Go! É Essa pista ao contrário Deve ser um inferno, viu? Porque... Eu não sei como funciona não, viu? Vamos saber agora Vamos ver se eu acerto Alguém assim, ó Olha Aí sim, hein? Gostei do combo lá, viu? Você gostou também? Derrubei o Moncada ali no buraco O pessoal deve... Opa, é pro outro lado O pessoal deve estar me xingando Até agora que eu derrubei eles no buraco Vamos jogar um pra trás E um pra frente Isso Cai aí no nosso casco Caramba A gente tá mauzão aqui A gente... Olha Eu tinha que ter ido por dentro ali, né? Com certeza O melhor lado Depois de a gente ir por dentro É por aqui Né? Tanto é que eu passei alguém Que eu nem vi quem Acertei o Yoshi Olha Olha só essa sacanagem, hein? Eu ia jogar Mas como alguém chegou e bateu Tá de boa Nós estamos em sexto lugar Quinto lugar Caramba, tá Tá com isso aqui, hein? Não posso... Olha No ar não, hein? No ar só eu posso acertar, ó Acertei, inclusive, hein? Olha Caramba Esse combo aqui Foi sinistro, hein? Olha Ótimo Ótimo Beleza Foi ótimo a gente pegar Esse power up aqui Beleza Vamos dar um turbo aqui E vamos passar aqui por dentro, né? E a gente já volta aqui Pra direita Pra gente... Opa Desliza direito Vamos lá Vamos lá Olha só O Mario tá me sacaneando aqui, hein? Quase me acertei aqui Ó... Passei na... Fora da pista E perdi a posição no final Queria passar ali Pra tentar ganhar um atalho, né? Mas a ganância foi muita, né? É Fazer o quê? Não é verdade? Não tem problema, não Vamos embora lá Upamos a 10 E... Quantos pontos? 5, 7, 7, 4 A gente precisava de 7 mil nessa corrida 7 mil Caramba, hein? Tivesse ganhado a corrida Talvez eu teria conseguido, hein? Que eu fiz um combo muito lindo ali no começo da pista 14 moeditas E vamos pra próxima prova, né? Sempre é assim A gente começa bem o gameplay Depois vai mal Ou a gente começa mal Depois destrói Opa Completamos mais um desafio Acerte 3 vezes com bob bombas Em uma corrida usando pilotos com luva Ah, caramba Piloto com luva também servia a Deise, né? Hum... Faz sentido, né? As meninas usam luva nesse game Duas maxis estrelas Completamos um trio ali E ganhamos 50 moeditas Olha, completamos na diagonal também Mais 50 pra conta do mestre Vamos lá? Vamos fechar aqui E vamos pra próxima copa Copa não Corrida, desculpa Praia do Cuba Trupa Ele... Ah, agora sim O jogo não mentiu, né? Ele é o melhor piloto Eu vou com o carro dele Vou com o carro dele Ele tem uma saída melhor E esse paraglider aqui, né? Que é mais um paraquedas Pra ser sincero E se você está gostando dessa série De Mario Kart 2 Dá o like aí E ajuda o canal Eu tenho muito vídeo de curiosidade Gameplay Dicas E até análise de games Se inscreve aqui E fique por dentro de tudo Do mundo gamer E vambora pra corrida Não é verdade? Culpa Trupa Praia do Culpa Trupa Então vambora 3, 2, 1 Go! Beleza Aqui eu já sei as manhas Da corrida, né? Porque eu já joguei Essa corrida várias vezes Né? Olha Aquele casco ali, ó Não quero jogar Porque, né? Parabéns Queria me acertar E acertou o outro, né? Toma Não consegui passar ali No atalho, né? Seria muito importante Pra gente Talvez alguém passe E eu perca a posição Olha lá, ó O que que eu falei? Olha Errei ele, ó É Tinha uma proteção ali, né? Por isso eu não consegui acertar O Toad? O Toad ou a Toudete ali? Tô confuso Vamos lá Não Quero acertar aquele ali Isso Era a Toudete Era a Toudete Olha Tem outra Toudete aqui, ó Toma Vamos lá Acertei mais um Vamos lá Culpa Trupa Não me decepcione Solta na rampa Ótimo Segurei o power up Por questões De Olha Quase, hein? Quase Consegui pegar o atalho, hein? A Toudete vai me passar Eu tô até vendo Olha lá, ó Caramba Eu errei, hein? Eu errei Com os três cascos Todo mundo pegou o atalho Que sacanagem Taca um Taca o outro Opa Aí não, né? Vamos passar aqui, né? Você tomou dois cascos Que ainda queria passar na minha frente Sacanagem Nossa Nossa, fomos muito mal Nossa, fomos muito mal também Nessa corrida Apesar de a gente ter o piloto E o kart ideal Mas não joguei bem, não Tá ficando mais difícil, né? Cada copa que a gente vai passando Né? Vamos lá Dá uma olhadinha ali Pra ver se tá gravando, né? Pra ver se não tô conversando com nada Nossa, muito mal aqui, né? Quantos pontos precisava? 6.600 Nossa, só fiz 4.600 Faltou 2.000 pontos Né? Tô vendo que vai ser difícil Voltar nessas aqui Pra gente completar Full game aqui, né? Festival de caixas Hum Quantas caixas Será que a gente tem que pegar, né? Abra 15 caixas de itens Beleza Vamos com o Shy Guy Toque em uma caixa de itens Para abri-las Abri-la, né? Vamos lá 3 2 1 Tchou Ah, as caixas andam, rapaz Hum Entendi, rapaz Por que que Por que que não é tão simples assim? Elas estão em movimento Ah, tá Beleza Olha Vamos ver onde que eles vão passar Ah, não Caramba Achei que eles iam passar aqui Pô, fui ludibriado Nossa, tô indo muito mal nisso aqui, hein? Acho que eu nunca deveria ter usado isso aqui Mas consegui pegar todas nesse pedaço, hein? Consegui pegar todas Opa Olha E agora? Escolho qual Qual lado, hein? Ah, tá É 1, 2, 3 Vamos, filho Olha Faltou 1, hein? 1 Só consegui 2 ali Por onde? Pelo meio 1, 2 2, 3 32 caixas Não sei se foi o suficiente Tá bem concentrado Minha mão até suou aqui jogando isso Vamos ver Precisava de 25 Ah, ainda bem que eu não vou precisar voltar nesse desafio aqui Ufa 25 Eu fiz 32 Ainda peguei 28 moeditas E Finalizamos Finalizamos a Copa Baby Peach, não é verdade? Vamos desbloquear a próxima Copa Que é a Copa do Dry Bowser Que tá traduzido como Bowsosso Nossa, que tradução pífia, hein? Mas enfim Terminamos uma Copa Terminamos o Gameplay, não é verdade? E se você não é inscrito ainda Se inscreve aqui embaixo no canal Dá o like pra ajudar Ative o sininho pra receber Tudo do Mundo Game Eu vou ficando por aqui Eu te vejo no próximo vídeo E Até mais, hein? E aí Tchau E aí Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.